O exame certificador é um projeto do governo do estado de Mato Grosso. O objetivo dele é enquadrar o aluno na série certa, aquele que não teve oportunidade de fazer os seus estudos, terminar os estudos de forma não presencial. E tem regras para fazer esse programa? Gostaria que você falasse para a gente. Tem, tem algumas regras. Ele tem duas modalidades, ele atende as duas modalidades, que é o ensino fundamental e o ensino médio. O aluno que estiver acima de 15 anos, ele pode fazer as provas do ensino fundamental. E o aluno que estiver acima de 18 anos, ele pode fazer tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. É importante a gente falar também como que funcionam essas provas, como que são aplicadas essas provas aqui no município de Alto Garças, que é um chamamento em tese que nós estamos fazendo hoje aqui. Isso, é verdade. É até interessante a gente falar sobre isso, porque esse ano a escola não abriu turmas de IEJA, devido à pouca demanda. A gente não conseguiu abrir à noite. Então, os alunos estão todos sendo direcionados a esse exame certificador. Nós atendemos de segunda a sexta, das 14 às 20 horas da noite. São realizadas duas provas. Tem dois horários de provas diariamente, que é às 16 e às 18. Porque cada prova tem duração de duas horas. As provas são feitas por modalidade de ensino. Cada ensino tem quatro modalidades. Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. O aluno pode fazer duas provas por dia. Ele pode agendar. Umas 16 e umas 18. A média é cinco. Tem que tirar essa nota. Cinco. Se ele não tirar, dez dias após, ele pode agendar uma nova prova. E fazer novamente. É importante, então, aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que têm interesse em concluir os seus estudos, estar procurando a escola para tirar as dúvidas, né, Miriam? Sim. A gente atende das 14 às 20 horas. A gente tem uma técnica que já está treinada para isso. O aluno pode vir à escola, né, tirar as dúvidas, fazer a inscrição, fazer o agendamento. Ou ele pode também fazer pelo site, né, site da Seduc, né, barra serviços, barra exame certificador. Por lá ele faz a inscrição, que é um cadastro, e também faz o agendamento das provas.